Atenção, você está no SoPapos MMA. Neste canal você encontra os melhores papos sobre MMA, com treinadores, atletas novos e lendas do esporte. O link do vídeo completo está na descrição. Bom vídeo e inscreva-se no canal. Rogério Júnior, Minotauro, o BGJJ precisa se renovar? Por que os lutadores de Sambô são tão superiores no MMA? Então, porque tem uma luta que chama Combate Sambô, que é parte de cima e parte de baixo. É Sambô? Combate Sambô, uma luta russa, que parece muito com o Jiu-Jitsu no chão, o Jiu-Jitsu é bem melhor, mas ele tem um pouco de trocação. Então, quando o lutador de Jiu-Jitsu puro vai lutar contra o lutador de Combate Sambô, ele tem uma vantagem, porque a luta começa em pé. Eles treinam em pé, né? Eles treinam um pouco de parte de trocação. Mas eu acho que o Jiu-Jitsu brasileiro, na parte de solo, é bem melhor. A gente, especificamente, é outro nível. E eu ouvi você falando sobre os lutadores russos, que são os mais casca-grossa que tem, cara. Por que você acha isso? São, é culturalmente. Os caras tiveram, desde a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, E é um país que incentiva muito a luta, né? Nesse programa que eu fiz de viagem, que eu vim pra lutar, a gente foi pra Rússia estudar o Sambô. Foi onde, lá em Moscou mesmo? Moscou, Moscou, Moscou. E luta na escola pública, irmão. Não tem errada. Tem luta na escola pública. Os garotos fazem judô, os garotos fazem Sambô na escola pública. A escola do Putin, onde a gente foi lá ver, é a Sambô 7. É o sonho de todo garoto russo a estudar na Sambô 7, ser lutador, virar um presidente da República. Vários caras de sucesso saíram daquela escola do meio da luta, né? Então o esporte e a educação lá correm juntos. Isso faz diferença. Isso faz diferença. O incentivo que eles têm é grande. E também o biotipo deles parece ser diferenciado. São moços. Porque aqui a gente ainda tem esse problema de uma criança mais pobre não se alimentar direito quando é criança e ter que ajeitar isso mais lá na frente, né? Já cresce um pouco, já em desvantagem, né? Mas é um país pobre também, viu? É? Também tem isso lá também? A Rússia tem pobreza. Ah, é? Tem lugares da Rússia que o salário mínimo é 30 dólares, cara. O que é isso? Em Itadeu, 150 reais, né? 30 dólares, 150 reais. Já foi ali, naquela região perto da Polônia, Staten, na Polônia ali, pra Rússia, que é muito perto. É isso aí, pessoal. O que você viu mais? Se vira com pouco. Nessa...